Música Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia hoje. Começo o programa com uma pergunta que ecoa nos nossos corações quando ouvimos e pensamos nela, que é a seguinte. E tu? Tens espalhado pelo mundo aquilo que a Mãe do Céu te pediu? Esta foi a pergunta feita a Lúcia pelo Menino Jesus na segunda aparição em Ponte Vedra no dia 15 de Fevereiro de 1926. Pois é, hoje vamos falar sobre os cinco primeiros de Sábados, a sua devoção e para isso eu tenho aqui o Padre Ricardo Figueiredo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é com muito gosto aqui convosco e com todos os que nos acompanham. E como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar a nossa manhã com o momento de oração que eu convido o Senhor Padre a orientar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colocamos nas mãos de Nossa Senhora este dia que começa. Ela que é a nossa mãe, ela que nos acompanha e que como mãe que de manhã prepara o filho para ir para a escola ou ir para as suas ocupações, pois pedimos a Nossa Senhora que prepare o nosso coração para este dia, para que seja um dia vivido segundo a vontade de Deus, na fidelidade aos apelos que o Senhor nos faz, no caminho para o céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rugai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Padre, pode sentar na nossa salinha de espera. Então, relembrando que o Padre Ricardo Figueiredo é padre desde 2015, em Óbidos e já esteve aqui várias vezes no nosso programa, mas como vai que está alguém a ver pela primeira vez, não é? Quem é o Senhor Padre Ricardo Figueiredo? Pergunta difícil. A minha espera de perguntas mais fácil. Eu sou, como disse o Padre Ricardo Figueiredo, sou padre desde 2015 e pároco de Óbidos, desde Óbidos e dos Negros e Guerreiras, desde 2017. Eu sou natural de Belas, no Conselho de Sintra, e fiz, faço muita coisa. Sim. Fiz a formação teológica na Universidade Católica Portuguesa, desde, depois continuei, terminei o doutoramento agora em setembro de 2021. Além de pároco, depois também sou membro do Conselho Presbiteral da Diocese de Lisboa, da Comissão Sinodal da Diocese de Lisboa, sou adjunto do vigário, da vigararia, cabas da Rainha Peniche. Portanto, muitas funções. Quando é que dorme? Tem muitas funções mesmo. Acho que bom. Com a graça de Deus, o nosso Senhor ajuda sempre. Padre Ricardo, qual a sua ligação à devoção dos cinco primeiros sábados? E, pelo que eu vejo, essa ligação é tão forte que eu vou a escrever um livro. Neste livro, eu conto na introdução qual foi a motivação. E prende-se com a minha vida pastoral e com aquilo que foi a vida e a devoção, a grande devoção das paróquias onde eu sou superior à Nossa Senhora. As paróquias de Óbidos têm, já desde longa data, mesmo antes de Fátima, dos acontecimentos de Fátima, uma grande devoção à Nossa Senhora. Mais não fosse a Vila das Rainhas, fazia parte do dote das Rainhas de Portugal e, portanto, com uma grande devoção à Imacuada Conceição de Nossa Senhora quando ela se torna a Rainha de Portugal. E, então, uma das primeiras intuições que eu tive quando, em 2017, me tornei paroco de Óbidos foi pedir a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima às paróquias. E, então, durante todo o mês de Maio, foi de 1 a 31 de Maio de 2018, as oito paróquias do Conselho de Óbidos receberam a visita de Nossa Senhora. Quando eu recordo disto, foi uma loucura. Porque foram, foi correr as oito paróquias com a Nossa Senhora, sempre nesta motivação, Nossa Senhora é a nossa mãe e quer estar com os seus filhos. E, portanto, foi um mês muito, muito intenso de tudo. Desde as procissões, as missas, o terço, depois, durante o dia, levar a imagem de Nossa Senhora aos centros de dia, aos lares, às empresas. Foi, portanto, foi, assim, um mês muito intenso. Mas, nesta motivação, muito guiados por aquilo que o Papa Francisco tinha dito em Fátima, em 2017, temos mãe e, portanto, Nossa Senhora é a nossa mãe e quer estar com os seus filhos. Esta foi a grande motivação. E, portanto, depois daquele grande evento de graça que foi aquele ano, aquele mês de Maio de 2018, tínhamos de corresponder. Ou seja, Nossa Senhora visitou-nos e agora nós somos convidados a ir ao seu encontro. E, então, fiz a proposta às paróquias de fazermos a devoção dos primeiros sábados em Fátima. Sim. E, portanto, durante cinco meses fizemos, no final de 2018 e depois início de 2019, fizemos a devoção dos primeiros sábados aqui, sempre com três autocarros, sempre, portanto, 150 pessoas, que é um grupo muito bom, dada a dimensão das paróquias do Conselho de Óbidos, um grupo muito bom, que todos os meses, fielmente, se tornou ali um movimento muito forte e muito bonito. Houve várias particularidades até muito bonitas que fomos vendo ao longo daqueles cinco meses. Sim. Deste primeiro sábado em que as pessoas vieram com devoção. Era um momento paroquial também, de convívio, de devoção, de oração. Eu punha as pessoas que iam fazer o programa dos primeiros sábados que o Santuário de Fátima propõe e que está belíssimamente bem organizado. e eu ia confessar. Eu ia para os confessionários. Eu trago paroquianos, então ofereço-me para ir confessar. Esses cinco meses também estive sempre todas aquelas manhãs a confessar. É o mínimo que eu podia fazer pelo Santuário, já que trazia 150 pessoas, vou ajudar a confessar os outros que estão cá também. E, portanto, foi disto. E dei-me conta de uma coisa, que as pessoas não conheciam a devoção dos primeiros sábados e fui partilhando com outros grupos, com outras pessoas, que já vivem os primeiros sábados, mas não conhecem a devoção dos primeiros sábados. E, como eu dizia há pouco, estava a fazer o doutoramento também. E esta motivação teológica acho muito importante, haver uma reflexão teológica. Sim. E, por vezes, parece, não há uma reflexão teológica suficiente, ou não há muita reflexão teológica sobre estas devoções. Muitas vezes as devoções ficam... É uma devoção. É uma devoção. Fica só na prática. E a teologia, de vez em quando, não olha... E pareceu-me, e é esta também a proposta do meu livro, é também uma proposta de uma reflexão teológica sobre a devoção dos primeiros sábados. Portanto, contar a história dos primeiros sábados, os temas fundamentais dos primeiros sábados, a teologia dos primeiros sábados, e depois uma proposta prática, sobretudo para os 15 minutos de companhia, que é muitas vezes o que causa mais dificuldade às pessoas para viver. Padre Ricardo, qual a história, atualidade e teologia da devoção dos cinco primeiros sábados? A história... Esse é o subtítulo do livro. A história, em primeiro lugar, é um convite a ver como é que a devoção dos primeiros sábados está ligada à devoção ao Imaculado Coração de Maria. E, portanto, na história eu foquei-me como é que, naquilo que é o acontecimento de Fátima e os outros ciclos associados, portanto, para quem nos está a acompanhar, nós podemos dividir o acontecimento de Fátima em três ciclos. Portanto, há o ciclo angélico, que corresponde às aparições do anjo no ano de 1916, portanto, na primavera, no verão e no outono, não se sabe exatamente o dia, a Lúcia não conseguiu precisar o dia, das aparições do anjo aos pastorinhos e o que essa mensagem significa, portanto, os apelos de reparação ao Imaculado Coração de Maria que estão presentes no ciclo angélico. E depois, o segundo ciclo, o chamado ciclo da Cova da Iria, que corresponde, assim, de forma genérica, aos acontecimentos de maio a outubro de 1917. Temos, depois, ali a sétima aparição, em 1921, que faz parte também do ciclo da Cova da Iria, ainda que, como é uma aparição muito ligada ao percurso vocacional da Lúcia, não é muito conhecida, mas está incluída neste ciclo da Cova da Iria. E, portanto, aí o mês de julho, com o pedido da devoção, anunciada a devoção que Deus quer instaurar no mundo, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, por causa da situação da Rússia e da consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. E, depois, o ciclo Corde Mariano, exatamente. Ou seja, aquele acontecimento que se intui em Ponte Vedra, em que a aparição tem, de facto, este foco central naquilo que são as aparições, aquilo que é a devoção ao Imaculado Coração de Maria e o que essa devoção significa. Portanto, o meu primeiro convite é o que é que a história nos diz, ou seja, o que é que a Lúcia nos conta sobre o Imaculado Coração de Maria em cada um destes assuntos. Depois, o segundo capítulo do livro é a atualidade, portanto, temas como o tema da reparação, que é um tema fundamental, perceber o que é que significa a reparação e o que é que é a espiritualidade da reparação, porque, por vezes, perde-se o sentido mais profundo daquilo que é a reparação e é importante nós percebermos que Deus é Deus, não é? Portanto, nós não vamos reparar Deus, não é? Sim, sim. Mas Deus é Pai, não é? E Deus que nos ama, nós reparamos a Deus quando nós crescemos na santidade. E, portanto, toda a atualidade, o tema da reparação, o tema do coração, todos estes temas que eu abordo na atualidade foca-se na questão da santidade, que me parece que, para mim, é o tema fundamental. Aliás, mais que não seja, foi o tema que o Consílio Vaticano II colocou no centro daquilo que é a espiritualidade de um católico do século XX e século XXI, que é todos somos chamados a ser santos. E, portanto, eu tenho esta convicção pessoal de que a devoção dos primeiros sábados está ao serviço, acontece antes do Consílio Vaticano II, mas que, de certa forma, corresponde àquilo que será, de forma profética, aquilo que são os apelos do segundo Consílio Vaticano e que Nossa Senhora propõe com a devoção dos primeiros sábados e com este apelo profundo à santidade. E, depois, uma reflexão teológica, sobretudo a partir da teologia pastoral e da mariologia também. Portanto, em primeiro lugar, como é que aquilo que são, também pegando no segundo Consílio do Vaticano, a mariologia, ou seja, a mariologia, para quem nos acompanha e não sabe o que é, é a disciplina teológica que reflete e aprofunda aquilo que é a pessoa e a missão de Nossa Senhora. e, portanto, como é que a devoção dos primeiros sábados está ao serviço de uma renovação dessa disciplina teológica, que esse é um tema, também, hoje em dia, muito presente e muito importante para a reflexão teológica, e, depois, para o último tema da teologia pastoral, como é que a devoção dos primeiros sábados pode estar ao serviço da renovação da vida pastoral de uma paróquia. E este parece-me que é o tema onde eu sou mais provocador, se cá podemos ir aí, mas deixe-me já que é o tema onde eu sou provocador é exatamente nessa reflexão pastoral. Sim. Padre Ricardo, fala-nos da devoção à Imaculada Coração de Maria. Pelos vistos, já havia essa devoção antes. Sim. E, depois, fala-nos no decorrer das aparições. Esta é uma devoção, ou seja, o Imaculado Coração de Maria é muito bonito. No Conselho de Óbidos, aliás, há uma das primeiras paróquias dedicadas, ainda ficam com o nome que lhe foi atribuído no século XIX, que é a paróquia do Sagrado Coração de Maria do Olho Marinho. Se chama-se Sagrado Coração de Maria porque o título era Sagrado e Imaculado Coração de Maria. Depois, no século XX, ficou o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Sim. Separaram-se. Mas que era o coração de Nossa Senhora rodeado de flores. Sim. e esta era, até do ponto de vista iconográfico, a imagem do Imaculado Coração de Maria era este coração cheio de graça, não é? E, portanto, as flores com este sentido de Nossa Senhora, muito ligado também à Imaculada Conceição, este coração de Nossa Senhora que é chamado a ser modelo de coração para nós cristãos, para nós crentes. e em Fátima vai haver esta transformação depois do coração envolto em espinhos, portanto, o coração que sofre, o coração de mãe que sofre. Portanto, havia esta devoção antes, sobretudo com o São João Eudes, foi assim o grande especialista das devoções aos Sagrados Corações, mas que apresenta muito neste sentido, põe a tónica na santidade de Nossa Senhora. Ela que é cheia de graça e, portanto, o seu coração está ao serviço. as devoções aos Corações no final do século XIX caíram muitas vezes em alguns exageros e, sobretudo, numa separação, quase num hipostasiar, num separar o coração da pessoa, da missão da pessoa. Sim, sim. E, portanto, o que é que acontecia? Depois a devoção ao Imaculado do Coração de Maria, portanto, havia a devoção à Nossa Senhora da Conceição, à Nossa Senhora das Dores e havia a devoção ao coração como se fosse e a reflexão teológica que foi renovando sobre a noção do coração e, sobretudo, tem aqui um papel muito importante na devoção ao Sagrado Coração de Jesus em Cíclica Aureatis Aquas do Papa Pio XII em que diz não se pode separar o coração da missão de Jesus, portanto, o coração é sinal, é o coração despassado na cruz e, portanto, é a imagem do amor mas da pessoa de Jesus, não se pode haver esta separação do coração da pessoa, e que depois vai alimentar também e que nós encontramos depois, então, assim, de forma muito amadurecida já, mas, portanto, antes dessa carta do Papa Pio XII, de forma muito amadurecida, o Imaculado Coração de Maria que é o coração de mãe que sofre. E esta, muitas vezes, é uma coisa que faz impressão às pessoas, Quando os pastorinhos, Lúcia conta, quando Nossa Senhora aparecia punha uma cara triste, não é? E as pessoas me perguntam porquê que Nossa Senhora aparecia com uma cara triste, não é? Porque é mãe. Sim. Uma mãe porque ama fica triste. Sim, sim, sim. Porque ama. E esta tónica é a grande tónica fundamental desta questão da devoção ao Imaculado Coração de Maria. É uma questão de amor. Primeiro, do amor de Nossa Senhora como Nossa Mãe por nós, e que por isso se entristece quando os filhos não correspondem ao amor de Deus, e depois nós vivemos esta devoção na medida em que crescemos e em que desenvolvemos o nosso amor por Nossa Senhora. Acha que esta devoção ao Imaculado Coração de Maria hoje nos tempos correm está em crise? Se está, como é que nós podemos superar esta crise? De forma geral, acho que há dois planos de resposta a esta pergunta, que é Portugal e o resto do mundo. Um plano. Portugal e o plano e o resto do mundo. O acontecimento de Fátima, há um autor, um teólogo, o Padre Alonso, que faz uma imagem que eu acho muito curiosa e que usa uma imagem bíblica, uma imagem neotestamentária para falar do acontecimento de Fátima. Portanto, houve o acontecimento, ele usa, houve o acontecimento de Jesus, portanto, toda a sua vida, paixão, morte e ressurreição e ascensão aos céus. Isto é o acontecimento histórico e depois o Pentecostes surge como o nascimento da Igreja. Ou seja, que vai perpetuar, até a ver, já há dois mil anos, vai perpetuar aquilo que é a continuidade, a fidelidade ao acontecimento de Jesus. Portanto, há este momento do acontecimento e depois há o acontecimento que prolonga no tempo o acontecimento. E a devoção dos primeiros sábados, este Padre Alonso diz que é como o Pentecostes do acontecimento de Fátima. Portanto, há o acontecimento de Fátima e depois a devoção dos primeiros sábados prolonga no tempo e no espaço a devoção da Nossa Senhora. Penso eu, porque em Portugal Nossa Senhora de Fátima está tão perto, nunca se desenvolveu muito a devoção dos primeiros sábados. É verdade. É algo, até o próprio santuário o propõe como só há poucas décadas é que propõe a devoção dos primeiros sábados como um programa oficial. Quando nós vemos no resto do mundo, sobretudo neste campo tenho uma ligação muito próxima com os Estados Unidos da América, que vivem de uma forma muito intensa a devoção dos primeiros sábados e que já vivem há muitos anos. E portanto, é por isso que eu digo que há aqui duas coisas. Há em Portugal que se calhar por causa da proximidade de Fátima nunca se sentiu esta necessidade de perpetuar isto, foi uma pena, e o meu livro vem neste sentido um bocadinho de ajudar a ver não é só porque está a Fátima perto e aqui devemos nós portugueses devemos ter assim um bocadinho esta tristeza de a mensagem de Fátima muitas vezes não é conhecida esse é um problema que nós temos não é conhecida a mensagem de Fátima as pessoas conhecem a Nossa Senhora de Fátima mas não conhecem o que Nossa Senhora disse o que é uma pena e vemos nisto a falta de devoção dos primeiros sábados e da vivência da devoção dos primeiros sábados há esta falta e não quer ser injusto quando eu fiz isto como eu dizia há pouco com as paróquias cá muita gente a faz sim, sim e eu até achei muito bonito algumas pessoas enquanto vinham alguns grupos que vinham dizer que já há 30 anos que estavam muito contentes de ver um padre novo a fazer isto que sentiam que afinal há futuro há futuro na devoção dos primeiros sábados e era bonito ver isto as pessoas virem dizer isto e ficava feliz por isto estar a fazer a minha parte de espalhar esta devoção como no início de Jesus pediu a Lúcia mas que era algo que está espalhado no mundo faltava também este enquadramento teológico e pensar mais profundamente a devoção portanto estava em crise estava e está mas não está tudo perdido e portanto há aqui uma grande oportunidade e o meu livro quer que estar e foi por isso que o escrevi ao serviço da renovação e do reviver esta devoção a partir da sua experiência pastoral do que se deu conta e de que forma viu as pessoas a procurarem plasmar nas suas vidas a vontade e solicitude de Nossa Senhora este é o grande fruto o grande fruto que nós vemos quando se faz a devoção dos primeiros sábados é ver que de facto o coração muda nós sabemos o coração é a coisa mais difícil de mudar é a maior dificuldade podemos mudar hábitos podemos mudar de casa podemos mudar de roupa estilo mas mudar o coração é muito difícil e é esta grande dificuldade de mudar o coração que nós vemos que é o grande apelo que a mensagem de Fátima nos faz e a devoção dos primeiros sábados de forma particular e este é o grande passo dizia há pouco as coisas que a pessoa a maior dificuldade tem na devoção dos primeiros sábados é a vivência dos 15 minutos de companhia à Nossa Senhora porque nós estamos habituados estamos numa época de fazer coisas fazemos isto fazemos aquilo somos sentido utilitarista não é? sim efetivamente o que é que nós podemos fazer esta é sempre a grande tentação e a grande vontade que nós temos e Nossa Senhora pede-nos 15 minutos gratuitos 15 minutos em que nós a única motivação que nós temos de ter é lembrarmos que somos filhos e estamos com a Nossa Senhora e por isso estamos bem e este parece-me ser o grande desafio da devoção dos primeiros sábados é não vivermos não vivermos fechados em nós próprios nem vivermos fechados neste sentido prático e utilitarista esta heresia da praxis hoje em dia que surgiu tanto nos cristãos mas perceber que nós valemos por aquilo que somos com este grande amor de Deus por nós e estes 15 minutos de companhia recordam-nos exatamente isso e isso é um grande desafio que é viver a devoção dos primeiros sábados fala-nos da sua experiência pessoal ao realizar os 5 primeiros sábados a minha devoção pessoal passa por isto a minha experiência pessoal em primeiro lugar esta importância dos 15 minutos sim nós passamos também sobre muitas vezes somos os primeiros a sofrer este problema da poucasia quanto há de coisas que eu faço andamos sempre a fazer coisas e a corresponder a apelos e a desafios e a papeladas para despachar e aprender estes 15 minutos de devoção a Santa Teresinha dizia que os sacerdotes são os filhos prediletos de Nossa Senhora e a viver esta devoção especial pessoalmente há uma grande ligação a Fátima eu em bebê fui consagrado a Nossa Senhora de Fátima pela minha mãe e portanto Fátima sempre foi a devoção lá de casa sempre foi esta devoção pessoal e portanto para mim descobrir a devoção dos primeiros sábados foi de facto dar um passo e descobrir que Fátima não é só um sítio onde nós vimos pedir coisas e eu tinha esta noção a minha mãe conta quando eram pequenos houve uma vez um problema na nossa família e a minha mãe chegou a casa e estava eu e o meu irmão tínhamos um altarzinho com a Nossa Senhora de Fátima estávamos dois a pedir a Nossa Senhora de Fátima pequenino portanto eu teria 4, 5 anos portanto era o natural para mim era ir pedir a Nossa Senhora de Fátima e ver Fátima como um plano de vida espiritual este foi assim para mim a principal intuição e depois o viver os primeiros sábados a missão da confissão foi para mim foi para mim muito particular ver aquelas manhãs em que eu estava desde as 8 da manhã 8, 9 da manhã até à 1 da tarde a confessar e sempre as pessoas neste desejo de querer corresponder ao amor de Nossa Senhora nós padres vão à nossa procura como nós padres nós estamos lá mas nós muitas vezes encontramos pessoas muito mais santas que nós e este apelo à humildade da confissão para nós padres é muito grande porque sabermos que estamos ali encontramos gente muito mais santa que nós mas nós estamos ali em nome de Cristo e portanto foi também uma experiência para intensificar aquilo que é a minha experiência de sacerdote o que é que tem feito para a divulgação dos 5 primeiros sábados o livro claro foi trazer as pessoas cá e vai sendo desafiar para isto ainda ontem recebi uma mensagem muito curiosa do Brasil houve um de Niterói houve um alguém me falou sobre o livro eu enviei um exemplar então estava a dizer que já está a preparar lá um grupo de pessoas para fazerem os primeiros sábados não conhecia e tinha lido o livro e que estavam já a preparar portanto isto vai-se espalhando assim e vai além de Portugal tem de ser fizemos disto de divulgar e ter esta isto que é uma coisa que eu digo a devoção dos primeiros sábados prolonga no tempo e no espaço o Kairos de Fátima o Kairos é este tempo de graça este tempo intenso este tempo que ultrapassa o tempo cronológico e é esta experiência da graça de Deus desta presença de Deus e desta ação da graça de Deus na vida das pessoas o dia dos primeiros sábados é isto mesmo um caminho de conversão filial de renovação do coração para vivermos mais próximos de Nossa Senhora O que é que lhes chama mais a atenção ao ler os relatos dos pastorinhos? Há várias coisas porque é muito bonito ver que qualquer um dos pastorinhos e o Francisco e a Jacinta são bastante conhecidos já a Irmã Lúcia está a ser conhecida vai sendo conhecida é normal também à medida que o processo de edificação corre é normal que aos poucos se vá crescendo há uma biografia belíssima da Irmã Lúcia feita pelo Carmel de Coimbra sim, sim é fantástica para recomendar a leitura também já li é fundamental essa biografia e então em cada um dos pastorinhos é muito bonito ver há particularidades da sua espiritualidade da sua vida espiritual com a qual nós nos podemos identificar e portanto a Lúcia é esta esta força da natureza do anúncio e de fortaleza e de capacidade de sofrer por amor a Nossa Senhora a Jacinta deste sentido sacrificial tudo entregar por amor é por vosso amor pelo coração e uma quadro Maria e este este desejo da Jacinta de corresponder por amor a Deus e o Francisco como contemplativo aquele que fica na quando ia para a escola ficava na igreja e disse o nosso senhor disse que eu ia morrer daqui a pouco portanto eu fico aqui a fazer companhia ao nosso senhor e este jovem do silêncio e da contemplação e parece-me que é nisto que os pastorinhos tocam tocam nesta diversidade daquilo que são os carismas da igreja entre as crianças vivemos esta diversidade de carismas na igreja e que toca-me profundamente por isto eu acho que todos os rapazes nós temos assim alguma perdidação pelo Francisco eu vou conhecendo isto todos nós temos assim uma perdidação pelo Francisco e toca-me isto no Francisco este seu silêncio e o seu amor a fazer companhia este tempo gratuito para Deus de quem não diz muitas coisas de quem não tem muito para dizer e nós homens muitas vezes temos este problema não temos muita coisa para dizer mas amamos tanto e o Francisco é para nós este modelo que também está e cada um destes carismas está na mensagem de Fátima para dizer não é cada um que está cada pessoa então só tem um carisma não cada um deles também vivia os outros carismos que não tinha a sua especialidade digamos assim mas todos tinham isto e nós também somos chamados a isto a viver esta devoção a viver esta espiritualidade do dia a dia muito centrados naquilo que é a vida espiritual e aquilo que é o amor a Nosso Senhor e pronto a primeira parte do nosso programa chegou ao fim vá tomar um cafezinho e já voltamos estamos na segunda parte do nosso programa em Manhã Viva seja muito bem-vindo hoje o nosso tema é sobre a devoção dos cinco primeiros sábados em que temos aqui o Padre Ricardo Figueiredo que nos veio falar sobre esta devoção e também sobre o livro que lançou referente a esta devoção Padre Ricardo fale-nos sobre o papel maternal de Nossa Senhora esse é o tema o tema fundamental a meu ver para nós compreendermos a missão de Nossa Senhora porque em primeiro lugar é importante nós reconhecermos quando nós pensamos assim na história da teologia na história da doutrina cristã qual é o primeiro dogma que há sobre Nossa Senhora é exatamente este declará-la a Theotokos como se escreveu em grego a mãe de Deus e portanto este título que está profundamente ligado não à Nossa Senhora particularmente mas naquilo que é a sua missão na obra redentora e portanto como ela é a mãe de Deus exatamente quando deu à luz Cristo deu à luz o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem e portanto este ponto é o ponto fundamental e que a meu ver e esta é uma das propostas e por isso Nossa Senhora surge sobretudo como mãe que como dizíamos na primeira parte a mãe que aparece com uma cara triste porque os filhos se afastaram de Deus se afastaram daquilo que é a sua vocação à santidade e que portanto surge como mãe e como mãe de Deus este é o primeiro título e é o título digamos assim o fundamental para nós compreendermos Nossa Senhora aliás todos os dogmas depois de Nossa Senhora os quatro dogmas de Nossa Senhora portanto os outros três além da maternidade divina estão em função deste dogma portanto a virgindade está em função deste dogma a Imaculada Conceição em função deste dogma e de forma retroativa e depois posteriormente depois o dogma da Assunção estão ao serviço e portanto é Nossa Senhora que surge como mãe e é muito bonito ver eu há um bocadinho falava do segundo concílio do Vaticano e que o segundo concílio do Vaticano tem uma proposta também de renovação para a Mariologia e como eu dizia parece-me que a devoção dos primeiros sábados corresponde muito àquilo que vai ser a renovação disto e este ponto da renovação que o concílio do Vaticano segundo propõe para a Mariologia é exatamente isto focar o papel de Nossa Senhora na história da salvação e focar então Nossa Senhora como mãe de Deus e este seu papel de mãe de Deus mãe de Jesus Cristo e a quem é dado no alto da cruz ezequiel o teu filho ezequiel a tua mãe em João 19 em que Nossa Senhora é então constituída como mãe dos crentes mãe dos cristãos mãe dos discípulos de Cristo e esta missão que Nossa Senhora recebe e que vive até aos nossos dias e para a eternidade esta missão que Nossa Senhora vive surgir aqui plasmada e surgir plasmada nisto há um bocadinho eu falava também dos 15 minutos de companhia e que parece-me para mim fundamental aliás eu gosto muito de ver sempre as devoções em torno da Nossa Senhora à luz há uma imagem que eu gosto muito e que o acontecimento uma coisa assim muito corriqueira da minha vida mas que me ajudou muito a compreender isto que é por exemplo a questão do terço a importância do terço o que é que é o terço o que é que Nossa Senhora pede o terço aqui em Fátima tanto eu costumo usar uma imagem uma historieta que aconteceu comigo que já era o padre ia com a minha mãe na rua fomos tratar de um assunto qualquer eu era padre há poucas semanas ia com a minha mãe na rua e depois íamos atravessar a estrada e ficava assim junto da passadeira e a minha mãe dava a mão e ele entrou a olhar para a minha mãe e dizer assim acho que eu sou capaz de atravessar sozinho não preciso dar a mão à mãe e a minha mãe sorriu assim é o hábito aquela imagem marcou-me muito e muita gente ouve-me falar desta historieta porque marcou-me muito por isto Nossa Senhora é a nossa mãe e qual é a forma de Nossa Senhora andar de mão dada connosco é o terço Nossa Senhora que não cessa de nos dar a mão e de querer dar a mão para andar connosco para estar connosco e então a devoção dos primeiros sábados também é isto o que é que uma mãe gosta mais quando um filho vai a casa é que o filho esteja ao pé dela e a mãe gosta de fazer a comida que o filho gosta e estar com o filho e conversar com o filho e contar as suas coisas para que o filho conte também como é que vai o trabalho como é que vão as coisas e os 15 minutos de companhia a Nossa Senhora eu acho que são sobretudo Nossa Senhora que do céu está a dizer vá meus filhos passem aqui algum tempo comigo não é não seja você não sempre a correr mas qualquer mãe gosta de ter os seus filhos consigo é verdade e portanto estes 15 minutos de companhia são para mim na minha interpretação dos primeiros sábados o que de forma muito especial mostra esta devoção maternal e esta presença maternal de Nossa Senhora uma mãe que quer ter os seus filhos consigo nós ouvimos falar muito dos 5 primeiros sábados como é que eles são sustentados biblicamente este é outro dos é um dos meus objetivos neste livro é dar este substrato bíblico a esta devoção em primeiro lugar a questão do coração que é um tema central na bíblia é algo muito próprio para a nossa tradição latina a tradição germânica e anglo-saxónica o coração já entendem o órgão que bate mas quando se fala de coração na bíblia não é isto o meu coração que procura o coração que procura a Deus é a pessoa toda não é o órgão que está a bater mas o coração como este centro mais íntimo que nós na nossa linguagem portuguesa usamos isto é tenho o coração nas mãos não é? não tens o coração nas mãos nenhum é uma imagem simbólica que mostra o coração como este centro da pessoa e este é um dos pontos para mim fundamentais da sustentação bíblica desta devoção outro aspecto bíblico que eu foco aqui no livro é muita gente de vez em quando sobretudo aquilo que o São Luís Maria Guilherme Monfort dizia aqueles que não negam a devoção à Nossa Senhora mas que depois a desprezam algumas pessoas vêm quando desprezam a devoção à Nossa Senhora porque o Nosso Senhor promete que vai assistir com todas as graças no momento da morte a quem? durante cinco primeiros sábados confessar-se rezar confessar-se comungar em reparação em uma quadra de coração de Maria rezar o terço e fizer 15 minutos acompanhar a Nossa Senhora e as pessoas dizem o que é tão simples e é algo tão grande e é muito curioso nós vemos na Bíblia a história do Nama também o profeta diz-lhe queres curar-te a lepra vai ali banhar-te sete vezes e ele o que é sete vezes não por isso não vou-me embora e depois vai o servo e diz se te pedisse uma coisa difícil tu fazias está-te a pedir uma coisa tão simples faz e foi assim curado e que é isto também de devoção dos primeiros sábados que é bonito ver que é algo que já está presente na Bíblia que o Senhor pede uma coisa simples durante cinco meses de sábados Nosso Senhor garante isto na hora da morte vai assistir com todas as graças necessárias para a salvação não quer dizer que a salvação é automática este é um dos pontos fundamentais também da reflexão teológica sobre este livro Nosso Senhor não promete que a salvação é automática mas isto que vai dar todas as graças mas a graça necessita sempre depois da colaboração humana pois nós temos de cooperar com isto temos de fazer a nossa parte não é achar que tem garantida a salvação e depois outro ponto ainda a ver com o coração mas que é a bem-aventurança bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus e é esta dimensão da pureza que depois está ligada à confissão que nos é pedida nesta devoção e que todos os sacramentos estão sustentados bíblicamente mas aqui de forma muito particular ligando a confissão ao coração e portanto bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus Nossa Senhora é aquela que pode ver a Deus que dá a Deus à luz exatamente por isto porque é pura decoração é imacuada e nós somos chamados também a viver esta polícia e a confissão como não só um desligar-nos do pecado mas um caminho de purificação e de santidade mais intensa Como compreender esta devoção no âmbito mais geral da teologia católica e profundamente enraizada nas fontes da teologia? Esta é esta outra proposta que eu faço neste livro de perceber a teologia muitas vezes as pessoas ouvem se calhar algumas das pessoas que nos estão aqui a acompanhar ouvem teologia e abrem logo a boca é lá um grande bocejo que infelizmente muitas vezes a teologia ficou ligada a coisas muito complexas muito secantes muito difíceis muitas vezes eu brinco que eu começo a falar em teologuês e depois já ninguém compreende e andamos ali no mundo das ideias ninguém nos percebe e por isso o Papa Francisco tem insistido muito na teologia feita de joelhos não é? Sim não é a teologia de gabinete a teologia de secretário mas é a teologia feita de oração de oração diante do Santíssimo Sacramento sobretudo e então pensar as devoções do ponto de vista teológico é fundamental para isto quando nós vemos grandes teólogos na história da igreja nós encontramos-nos no fim da vida como crianças recordar o grande São Tomás de Aquino o maior teólogo vamos dizer assim da história em que o seu confessor o Frei Reginaldo Piperno houve a última confissão dele e diz que a última confissão dele foi como se fosse uma criança de 5 anos há em que escreveu só para nós termos ideia a Suma Teológica a Suma Teologia são 2 milhões e 100 mil palavras sem falar nos outros grandes comentários e sentenças há em que escreveu tanto a última ou um outro grande teólogo já do século XX o Andes Iurvan Baltazar também que escreveu volumes extraordinários grandes intuições da teologia mas a última obra dele é um livrinho pequenino se não vos tornares como esta criança não entreres no reino dos céus como os grandes teólogos chegam a sua grande conclusão é a simplicidade das crianças ou falámos também do Ratzinger também este grande teólogo e que com tudo o que ele significa Bento XVI que também o vemos agora assim como uma criança é verdade e esta é a sua simplicidade de quem está totalmente nas mãos de Deus e a teologia mostra-nos isto teologia não é uma coisa complicada teologia ajuda-nos a perceber as coisas simples e então a termos este olhar de fé sobre a realidade muito bonito de falar de um teólogo português são feitos de teólogos de outros países mas que é um teólogo vivo ainda mas que foi o meu orientador de tese que tem que é o Padre Jacinto Farias também um dos grandes teólogos aqui do nosso país já jubilado e que tem um dos livros dele é exatamente sobre Fátima também uma meditação também sobre sobre Fátima me tocou-me sempre muito eu já lhe disse isto até pessoalmente ele foi o meu orientador de todas as teses de teologia disse isto um teólogo tão grande tão importante tão complexo também por causa da quantidade da bagagem intelectual que ele tem mas depois a capacidade de ser esta simplicidade das crianças que está completamente nas mãos de Deus e é assim que me parece que a devoção dos meus sábados tem de estar profundamente enraizada naquilo que é a tradição teológica ou é a tradição teológica dos complexos nem do orgulho que nós teólogos muitas vezes corremos o grande risco de quem não orgulho mas nesta teologia feita de joelhos como diz o Papa Francisco desta teologia que é a oração Fala-nos da atualidade da mensagem de Fátima para os tempestivos Aqui volto volto a fazer aquela aquilo que eu dizia há pouco que é que nós podemos sempre dividir isto em dois grupos Portugal e o resto do mundo em todo o mundo conhece-se muito bem a mensagem de Fátima e o que ela significa e cá em Portugal fica muito ligada apenas à devoção mais chegar a Fátima rezar o texto já é muito bom se rezarem pôr umas velas e pedir aquilo que temos a pedir mas a mensagem de Fátima é um apelo à oração à penitência à conversão à conversão e esta é a profunda atualidade da mensagem de Fátima não por acaso estamos a ver nestes últimos meses e não sabemos se os senhores continuam a ver mais alguns meses uma situação muito parecida com aquilo que foi o acontecimento de Fátima o risco da guerra logo a seguir à guerra de 14-18 uma epidemia da gripe espanhola nós temos a pandemia do coronavírus temos tido esta tensão entre a Rússia e a Ucrânia estamos a ver tudo uma situação muito semelhante àquilo que foi o acontecimento de Fátima por isso parece-me que mais que nunca aquilo que nós temos de ver Fátima ter-se na mão rezar pela paz por esta conversão por este desejo de reparar todas as faltas de amor a nosso Senhor porque é aí que encontramos a paz não há paz com acordos há paz quando nós estivermos reconciliados com Deus é verdade e este é o grande desafio de Fátima falo-nos agora assim em que consiste a vivência dos 5 primeiros sábados e como é que uma pessoa pode viver bem essa dinâmica dos 5 primeiros sábados a primeira coisa importante da devoção dos primeiros sábados é que pode-se viver em qualquer sítio não é? não precisa de vir a Fátima para viver pronto isso é importante é o primeiro ponto então não há desculpa não há desculpa para ninguém não há desculpa para ninguém qualquer pessoa pode viver a devoção dos primeiros sábados e mesmo aquilo que podia ser mais complicado que é a confissão e a comunhão também Lúcia pediu esse esclarecimento a Nosso Senhor e Nosso Senhor disse que pode ser 8 dias antes 8 dias depois pronto não há então tem uma margem portanto se não conseguir comungar no primeiro sábado comunga no primeiro domingo que é o dia a seguir quando for à missão domingo e comunga aí e portanto não está não há esta Nosso Senhor é muito nosso amigo e é muito flexível é muito flexível desde que nós queremos desde que nós tínhamos o coração posto nele e portanto são estas quatro condições no primeiro sábado então ou ligado ao primeiro sábado a confissão e ser a confissão reparadora ou seja a pessoa vai dizer mas vamos confessar porque se a pessoa não está com nenhum pecado mortal naquele momento porque é que se vai confessar então pois confessas-te para crescer no amor ao Nosso Senhor e para no teu grande exercitares o teu amor ao Nosso Senhor de tal forma que amas por aqueles que não amam aquilo que é a espiritualidade de fato mas desde o início meu Deus eu creio e adoro esperamos peço perdão por aqueles que não creem não adoram não esperam e não vos amam e como é que nós podemos pedir perdão ao Nosso Senhor pois amando querendo adorando esperando mais ao Nosso Senhor transbordarmos de tal forma que podemos fazer isto pelos outros portanto confissão reparadora e portanto formular esta intenção no momento da confissão que é a confissão reparadora a comunhão reparadora portanto também este comungar ao Nosso Senhor com este desejo de reparar e portanto nós só podemos reparar ao Nosso Senhor se nós tivermos muito amor e se tivermos nós com muito amor ao Nosso Senhor e portanto ter tanto amor ao Nosso Senhor que até amamos e comungamos ao Nosso Senhor com tanto amor que até por aqueles que comungaram de forma tíbia ou indiferente ou se calmo também são os nós próprios que comungamos assim e portanto o redobro do amor o redobrar da devoção ao Nosso Senhor depois a oração do Terço rezar o Terço e meditar os 15 minutos o Lúcio também perguntou as duas coisas podem ser unidas portanto fazer os 15 minutos de meditação unidos à oração do Terço porque estes 15 minutos de companhia é meditando nos mistérios do Terço a pessoa pode pegar durante os 15 minutos nos 20 mistérios do Terço acho que não dará para meditar grande coisa que é muita coisa mas por exemplo fazendo uma série dos mistérios em cada primeiro sábado que eu no livro faço no final uma proposta bíblica e também umas meditações baseadas nos padres da igreja sobre cada um dos mistérios para que também não é só ler aquilo mas é ler e meditar como é que isto se aplica à sua vida mas fazer a meditação e o que eu gostava muito é uma carta da Eeroa Lúcia que eu refiro aí uma carta à sua madrinha em que acredito que a madrinha pode ter dificuldade mas é a coisa mais fácil que há este 15 minutos de companhia eu sempre comejo aquilo para a Lúcia é fácil para nós estamos aqui mas depois a Lúcia explica porque é que é fácil quem é que não é capaz de passar 15 minutos a pensar na humildade de Nossa Senhora na anunciação ou na sua caridade indo visitar a sua prima Isabel ou seja é olharmos e meditar não naquilo que é mais imediato mas no coração de Nossa Senhora e isto muda muito como é que é o coração de Nossa Senhora diante daquele episódio daquele mistério e vamos ver que de facto é fácil fazer os 15 minutos de companhia sim testemunhos pronto já tem acompanhado sempre os seus paroquianos e acredito que essa companhia que também faz os seus paroquianos na vida a Fátima acaba que vai estreitando laços e que vão surgindo muitos testemunhos pode-nos contar algo naquele fenómeno daqueles 5 meios de sábados que fizemos com 3 autocarros sempre cheios cá a Fátima houve todo aquele movimento de fazer uma ponta entre Óbidos e Fátima isso era muito bonito achei curioso a uma certa altura que os motoristas dos autocarros traziam já ramos de flores pessoas pediam sabiam que eles iam então para elevar a Nossa Senhora já havia aquele movimento de uma ponte entre Nossa Senhora e este é o vínculo fundamental o vínculo do facto da pessoa estar ligada a Deus estar ligada a Nossa Senhora e querer fazer este caminho de conversão depois a própria experiência de como unia os laços da vida paroquial na altura eram 8 paróquias que fazíamos isto portanto marcavamos sempre ali o almoço um bocadinho com pouco tempo mas sempre um almoço partilhado e era sempre um momento forte de partilha que as pessoas isto era muito importante para as pessoas e depois para mim como parco conseguia estar com as pessoas a conversar eu nunca trazia almoço portanto ia passava pelas mesas todas para provar um bocadinho de cada era um almoço mas ia conversando ir estando e acho que o senhor padre não prova recebeu uma caixinha no fim para o jantar e esta dimensão e depois aquilo que foi de facto para as pessoas fazer isto sim que era pessoas houve testemunho ou outro muito bonito de pessoas que partilhavam como foi importante fazer isto algo que não conheciam e começar a ver Fátima de outra forma que bonito e começar a ver a mensagem de Fátima de outra forma não só ouvir a Fátima cumprir algo mas vir a Fátima para rezar e para a meditação mais profunda este foi o ponto fundamental é bonito porque essas vindas a Fátima as pessoas vêm fazer a devoção dos cinco primeiros sábados mas acaba que há um convívio que há uma partilha e que há um estreitar de laços tudo por causa da nossa senhora exatamente são coisas que eu partilho aí e aí é o que eu digo que é o mais provocador do meu livro é que eu digo a devoção dos primeiros sábados bem vivida e bem experimentada o que é que um padre quer para a sua paróquia mais que isto é verdade que as pessoas se confessem todos os meses que as pessoas comungam bem rezem o terço façam companhia da nossa senhora e fazendo assim pode ser ainda um momento de partilha de vida paroquial de convívio na paróquia é por isso que eu digo assim eu sou teólogo da dogmática não sou da pastoral e portanto se está algum teólogo da pastoral a ouvir isto está a modiar neste momento mas pronto azar mas que é exatamente a pastoral não é outra coisa senão a pessoa crescer na vida de fé é sacese não é espiritual e isso é que é o fundamental da teologia pastoral claro que os pastoralistas terão os outros caminhos daquilo que é a teologia pastoral mas este é o ponto fundamental padre estamos a chegar mesmo ao fim do nosso programa como é que as pessoas podem adquirir o seu livro então este livro está disponível ele foi publicado pela editora Paulos portanto está disponível nas lojas Paulos nas livrarias Paulos físicas está disponível na livraria Paulos online também nas outras livrarias online e noutras livrarias sei que assim nessas de grande difusão também na livraria do Santo Vale de Fátima também está disponível para quem quiser adquirir portanto está por aí é fácil adquirir sim e convido a adquirirem a lerem e sobretudo a viver isso é mais importante a colocar em prática este livro existe para ajudar a viver aquilo que é a defusão dos meus sábados e se já vive olha ofereça a quem não vive o livro porque é para começar a viver fazer o postulado sempre exatamente sejamos esses mensageiros esses discípulos da mensagem de Fátima que é tão importante uma mensagem final para quem está lá em casa a grande mensagem que gostava de achar era esta o essencial da nossa vida é termos desejos do céu é querer ter vida espiritual é queremos ser santos e é muito bonito ver como o céu nos deixa tanto tanto apelo e tanta coisa prática o texto a defusão dos meus sábados Fátima é um evento de graça este kairos este tempo favorável para vivermos na santidade e portanto não queria deixar outra coisa senão este apelo sejamos santos procuremos ser santos e procuremos ver a nossa santidade no dia a dia no trabalho na família no grupo de amigos mas aí encontrarmos aquilo que é o caminho de Deus e como é que nós podemos ter mais e melhor a presença de Deus para os outros para caminharmos para o céu Padre muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Obrigado a mim que é um gosto estar aqui e uma salvação muito especial parabéns pelo vosso trabalho pelo vosso esforço e também peço rezo por vocês pela vossa missão e também por todos os que nos acompanham que as vossas vidas sejam sempre vidas muito abençoadas por Deus neste caminho de santidade Muito obrigada por ser instrumento de Deus nas nossas vidas com os livros que também é tão importante haver este alguém que escreva isso é extremamente importante e assim que está aí desse lado o nosso bem-aja por colaborar com esta obra da evangelização é graças a si que nós podemos fazer programas tão bons como este saiba que pode ver este programa no nosso canal do Youtube e continue com a nossa programação até ao próximo programa se Deus quiser se gostou deste programa clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios se ainda não subscrever o nosso canal do Youtube faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades tchau 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 Obrigado.